Você já tá aqui, a minha dica é uma excelente notícia pra você que é aposentado e pensionista e também pra você que recebe o seu benefício através do Loas BPC, tá? Presta atenção que a dica é realmente muito importante. Se liga, é você aposentado, recebe o Loas e o BPC? A Bonsim quer falar com você e eu vou levar esse recado até você. A Bonsim vai te emprestar hoje até 16.900 reais. E ó, esse valor é incluso também junto com o cartão de benefício. Você quer saber mais? Então não perde tempo não. Você manda já agora essa mensagem pro WhatsApp, pra família da Bonsim já entrar em contato com você. O WhatsApp tá na tela, 0800-326-0952. Quer que fique mais fácil? É só apontar a câmera aqui, ó, pro QR Code que tá na tela. E atenção, pra você que tem saldo disponível de FGTS e é optante pelo tipo do saque aniversário, A Bonsim consegue também te atender e antecipar até 12 parcelas pra você. Tem mais uma última novidade. É pra você que é aposentado e pensionista e possui representante legal, um tutor, um curador. A Bonsim também te atende e libera empréstimo pra você. Então o que era bom ficou ainda melhor. Vai, liga logo. Pode ligar e pode mandar mensagem, tá? É o mesmo telefone, 0800-326-0952. A Bonsim é assim, é dinheiro na sua mão. Gente, vou compartilhar agora uma informação.